Bebê Mania Chegaram os novos bebês São tão fofinhos Que lindo! São demais! Tantas formas de brincar Tanta coisa pra fazer Ele tá com fome Gêmeos! Vamos passear! Ah, são tão pequenininhos Hora de trocar! Hum, agora sim! Shhh, meu bebê tá dormindo! Bebê Mania TTC é a marca da diversão